Eu vou me dar um lugar pra fris Hoje eu vim Eu vou me dar um lugar pra fris Hoje eu vou me dar um lugar pra fris Hoje eu vim Eu vou me dar um lugar pra fris Não é tão bom, não é tão bom Sinto falta dela, namorar com ela E lhe deixas conservar, ela não vai ser amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive também como namorada Sinto falta dela, namorar com ela E lhe deixas conservar, ela não vai ser amor Sinto falta dela, namorar com ela